Eles falam pra eu acabar com os falsos MC's da pista Pra depois os frustrados botarem meu nome na lista Falam pra eu voltar pro crime ou pra eu deixar o crime de lado Beca, perdoe os humanos, eles não sabem o que falam Falam pra eu fazer um som pop, falam pra eu continuar a rua Falam mais do que o X9 e menos que a mini use Falam que eu bebo muito, falam que hoje tão sem freio Falam onde eu devo melhorar, falam que é feio falar do defeito alheio E falam que eu passei da hora de criar família E falam pra eu não trair os conceitos da rua E falam que tão a mesa e sem pagar pensão Falam do dinheiro e da mina do irmão E falam pra eu salvar o mundo, pra eu ajudar quem precisa Falam que se for do mundo sou só eu e minha família Falam que já se cansaram, que é pra eu nunca desistir Falam pra eu não mudar, falam que querem evoluir É que eles falam muito, eles não falam nada Eles calados falam bem melhor que a própria fala É que eles falam muito, eles não falam nada Eles calados falam bem melhor que a própria fala É que essa vida já foi mais difícil Advogados já foram mais caros Essas pessoas já me odiaram Já me julgaram, já foram juízes É que essas ruas já me aprisionaram Me ensinaram, me mataram, já me libertaram Esse sistema me destruiu e eu voltei mais fraco Eu sempre olhei eles de cima e eles são tão baixos Eu já corri, eu já morri, eu já nasci rico Eu só não sabia disso Eu já corri, eu já morri, eu já nasci rico Eu só não sabia disso Eu parei de ouvir esses caras, eles nunca vão me entender Só me vê no Instagram, eu sorrindo na TV E as chuvas que molham meus jardins As pragas que eu matei, os espinhos que ferem a mim São das mesmas rosas que eu plantei Eu sei que eu errei, mas me lembro de poucos reconhecimentos sinceros E a segurança que você sente com uma atriz, eu tô sério Encontrei minhas pedras, tô construindo um castelo E quando essa corda aperta, eu não vejo vocês por perto, não Não, não, pensar nas consequências, mas vive agora, vive agora Mantenha a paciência, chave, o jogo é foda, sempre foda Visão ampla e aquele pé de meia É porque eu já te falei que esse mundo roda Dizem que a vida ensina e nós vai pra cima E o que a vida ensina é não baixar a autoestima Dizem, dizem, dizem que felicidade é um momento Dizem, dizem, na vida tudo tem seu tempo Dizem que fazem de coração, nunca pôr dinheiro Dizem que fui missão da rua, mas eu fui primeiro Dizem que sabem, dizem, opinião pra tudo Dizem que são poetas, só se for poetas mortos Dizem que pai, que pum, que fazem acontece É muito disso, muito disso pra atender suas preces Dizem que são o bambambam da esquina Mas correm pros seus condomínios quando os homens vêm pra cima Se ouvisse o que eles dizem, nunca fazia nada O que eles dizem, não derruba a minha parada Eu sigo o palo, mas me irrito quando pedem calma Logo ao homem que não vendeu a sua alma Ha!